Um complexo dos serviços afegãos no centro de Cabu foi atacado nesta quarta-feira por cinco terroristas. Os talibãs reivindicaram o atentado em uma mensagem de texto enviada para a FP. Pelo menos dois guardas morreram e 30 civis foram feridos na ação. Segundo as forças de segurança, um dos terroristas detonou um carro-bomba na porta do complexo. Os outros foram mortos quando se aproximavam do local. A polícia afegã encontrou um segundo carro-bomba que foi desativado.